Sejam bem-vindos a mais um incrível e alucinante episódio de vocês sabem o que? Yo-Kai Watch 3, exatamente! Então, eles me deram esse Yo-Kai Watch aspirador de pó, sabe? Cara, eu queria estar lá! Essa fábrica Yopo parece demais! Por que você não me levou junto? Foi mal, foi mal! Foi tudo tão de repente... Ah, tá ligado, a próxima vez me chama, viu? Eu vou, não se preocupa! Ou não, vou me esquecer, mas... Parece que você encontrou um grande amigo, o jovem Mestre Buck! Pode apostar que sim! Nós somos como os três mosqueteiros! Nate e eu! Mas somos dois mosqueteiros! É o do perfeito! Oh! Uau! Nossa, eu adori essa história toda de teleporte! Agora, onde é que estamos? Ah, Rainy! Fala um pouco mais baixo aqui dentro! Ah, o que diabos é isso? Uma garota! Irmão! Sejam bem-vindos também! A capítulo 7! Eu não li o título! Droga! Ah, eu achei que eu iria ter dificuldade em entender o sotaque de BBQ, mas... Parece que os poderes desse Okai são muito bons e estão dando conta do recado! Ei! Qual vocês estão? É isso aí! D... Diz... Eu não sei o que ele está falando! Eu não faço ideia, cara! Olha a tal real! O que é que está escrito aí? Agora, o Nate já tem o seu medalhão e tudo mais, mas... Eu queria ser sua amiga também! Ele foi embora! Ele foi embora! Ah, Nate! É amiga tua? Ah, eu acho que pode-se dizer que sim! Ela é esquisita! Eu não confio nela! Tá com ciúme... Ah, enfim... Hailey! Como você chegou aqui? Ah, bem... Com todas essas histórias de ele posto e tudo mais, eu quis tentar usar lá na fábrica Yapo! Então, usei o outro e vim parar aqui! Eu imaginei que você usaria ele para voltar para o BBQ! Então, eu tentei! E olha só! Aqui estou eu! Ah, que demais! Com isso, você pode voltar para Springdale! É verdade! Eu posso sim! A gente pode! Claro, eu não acredito! Não, Nate! Você não pode estar se esquecendo de uma coisa! Uma coisinha sobre... Você deveria estar vivendo aqui, do outro lado do mundo, BBQ! O que você faz aqui? É o que eles vão te perguntar se eles te verem... Oh, droga! Ah... Ah... Eu vou dizer que eu esqueci minha pasta de... Ah... Ah... Entendo... Então, a situação é um pouquinho mais complicada do que eu pensava... Ah... Deixa para lá, então... Ah... Eu quero voltar para Springdale! Buck, não é? Esse é o seu nome? Tem como você mostrar tudo por aqui? Ah... Por que você está pedindo para mim? Bem... Você é quem mora aqui, não é? Então você deve conhecer alguns lugares bons para passar... Então... Tem alguma coisa que eu não posso perder de jeito nenhum na cidade? Ah... Tem um circo, eu acho, mas... Nós já fomos lá antes... Que... Que... Isso é muito egoísta, Buck... Um circo? Ah... Me leva para lá agora! Tem um circo na cidade, meu Deus! Vamos, Ossapion! Eu posso ir para uma corrida com você! Ah... Ei... Calma lá! Não sai correndo! Pera, o quê? Ai... Ai... Ai, meu Deus! Vocês precisam me ajudar e me levar para o circo! Imediatamente! Essa garota é igual um explosivo! Se alguma coisa sair de perto, vai tudo para os olhos! Eu acho que isso significa que temos que segui-la, não é? É... Eu acho que sim! Ai, meu Deus, cara! Ele é demais! Um pouco explosivo, mas... É isso que eu gosto nela! Oh, what? Bip, bip! Não esqueça de mim! Hum... Esse é o meu aspirador de Ponyokai! Por que que eu usaria ele, cara? Eu... Eu sei o que que ele faz! Ele só pega itens no meio do caminho! Onde eu ponho ele! É meio... Ahn... É legal a ideia, mas... Não é pra mim... É o tipo de coisa que alguém que quer fazer 100% do jogo... Alguém que quer... Ficar a vida jogando em Kaiwatch 3... Não é uma má ideia pra... Início de conversa... É algo que alguém faria! Tá? Mas... Eu não! Eu não sou esse tipo de pessoa! Eu definitivamente prefiro terminar o jogo... E... Não prolongar muito com a série! Embora eu quisesse... Mas eu tenho outras coisas em mente... Planejadas já... Então... Nós temos que terminar essa série logo! Vamos ver a Hayley agora! Então... Hayley, pelo amor de Deus! Tenta não explodir no meio do caminho! Eu já tô chegando! Por favor! Nada de mal tenha acontecido com você! Ok! Aqui tá você, garota! Meu Deus! Você tá viva! Ainda bem! Ai, meu Deus! Ao menos do meu dedo! Tô tão ansiosa! Já só precisa ter no sépia! Olha pra tenda! Tudo aqui é... Tão grande que eu! Até as... Proporções são maiores! Ah! Tem como ficar calma por um segundo! Como eu posso ficar calma com tudo isso na minha frente? É um turista de sempre! Eu não acho que é seguro deixar ela sem supervição, nham! É... Bom... Então vamos ter que levar ela por um turno, é? Como é que é? É sério? Ai, meu Deus! Nath, você é tão fofo! Muito obrigada! Não entenda mal! Você ainda não é uma de nós! Mas... Mãe, então... O que a gente faz pra dar um jeito nisso? Hum... Eu diria que um teste faria você ser um de nós! Então vamos ver se você vale a pena pra entrar no nosso grupo! Tá legal! É um teste de iniciação! Pode falar! Eu vou tirar de letra! Ah, bem... Você parece bem confiante, não é? Aí é que tá! Nós sempre saímos por aí em várias aventuras! Se você encontrar alguma para a gente... Nós vamos ver se você é boa pra entrar no clube! Se é uma aventura que você precisa... Então é só olhar a Fancy Death! Lá é cheio de mistérios! Fancy Death? Mistérios? Ah, você nunca teria ouvido falar... Mas é um blog dedicado a essas revistas! É sério! É o trabalho de um verdadeiro artista! É o... É o blog da Hayley! Ela posta um monte de coisa lá! Uau! Oh! Então a Hayley conhece a Fancy Death! O quê? Essa é verdade? Esse blog é seu? Ah, sim! Mas não é nada demais, não é? É só postar o que eu gosto de postar lá! Prova isso, então! Traga uma cópia da Fancy Death! Uma que eu não tenho se ele postar online ainda! Ah, moleza! Tem um monte de delas em Springdale! Cara! Primeira parada! Agência de detetives! Pode postar! Ok! Então eu tenho que trocar pra Hayley agora! Pegar... Ah, ok! Tá legal! Isso vai ser uma side quest provavelmente! Que eu vou cortar! Então... Vamos parar a Hayley! Pegar essa Fancy Death! E eu me pergunto se vai girar ou não vai girar, né? Não! Esse jogo é muito detalhado! Meu Deus! Que obra-prima! Bom! Isso poupa tempo! Eu acho que ir pra cá vai nos levar pra BBQ! Foi daqui que o Nate saiu! Então é! Então daqui foi onde a Hayley saiu! Pra Springdale! Aí vamos nós! Será que vai ser difícil pegar essa Fancy Deaths? Eu não queria perder muito tempo em fazendo o Key Quest! Até mais, Good Sight! Valeu por ter ficado de olho aqui na loja! Meu Deus! Espera! Agência detetive fica lá em Sporkopolis! Não é? Ai meu Deus! Espera aí! Deixa eu ver se tem... Não, pera! Estou errado! Ah! Ah! Deixa eu ver se tem o Miracle na loja do Good Sight! Não, pera! Talvez tenha... É! Se eu não estiver aqui vai ter uma outra loja! Mas... Tá bom! Não tem! Então eu já volto! Ok! Nós completamos a Key Quest finalmente! Foi moleza! Vitória! Agora nós temos uma cópia da Fancy Deaths que ainda não saiu no blog! É! Agora nós vamos conseguir se juntar a eles! Espera só até o Nate, aquele que eu esqueci o nome, ver isso! Má! Vamos logo! Temos que voltar rápido pra Baby Kill pra esfregar a cara deles! Tome cuidado vocês dois! Eu vou ficar aqui, sabe? Ah! Valeu, Epikins! Nós vamos tomar cuidado! Relaxa! Ok! E agora sim! É hora de voltar para Baby Kill e fazer parte da equipe! Depois de uma sidequest bem simplesinha! Nós só tivemos que atender um cara no... Lá na... Na Mades Café! Vestidos de mesa com a Hayley! Só tivemos que atender ele! Foi bem simples! Nada canônico! Nada de importante! Tem sidequests que são canônicas e são importantes aqui no jogo! Essas eu não vou cortar! Mas essa... Pfff! Não tinha nenhuma adição à história! Vocês sabem que eu quero focar na história principal mais do que nunca agora! Então... É! Nós vamos voltar agora pra... Baby Kill! Eu tenho que vir aqui por esse Miracle que vai nos levar para... Para... Perto da... Da loja do... Do... Good Sites! É! Timers & More! Aqui em Blossom Highs! E então daqui a gente vai pra Timers & More! Da Timers & More a gente vai pra outro Miracle que vai nos levar... Aliás, pra um portal que vai nos levar pra... YopoWink que da YopoWink que vai nos levar pra... Loja de relógios da... 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 De Baby Kill! De Baby Kill! A gente deve ir pro circo! Eu acho que é isso! Ou do circo! Ou... Ou eles esperam a gente lá! Eu não sei! Mas nós vamos pra lá agora! Yahoo! Eu amo muito essa música! Ok! E agora? Um cutscene! Será que... Eles vão estar aqui? Dizem que eles vão estar aqui! Eu não quero ter que esperar! Isso! Eu não queria ter que andar até o circo! Então, rapazes! Adivinha que tem uma cópia novinha da Fancy Dad! Você realmente conseguiu? Sem chances! Deixa eu ver! Pode ficar! Olha só! Eu acho que você vai adorar ver essa daqui! Então? E quanto ao meu teste? Eu tirei de letra ou não? Caramba, cara! Olha isso, Nate! Eu queria ter essa empolgação! Com algum amigo meu! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Vamos! Nossa! Eu sempre quis ver uma dessas pessoalmente! Ah, pessoal! E quanto ao meu teste? A Fancy Dad parece mesmo demais! Aham! E quanto ao meu teste, pessoal? Se vocês não se importam... Ah, fui mal! É, claro! Você passou! Não tem dúvida disso! Uau! 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 A Hayley agora faz parte da gangue! E ela tá incrivelmente animada! Ah... Como é que é? Uau! Uau! E com ela e os seus companheiros ao seu lado numa aventura entre Nate e Buck também! Uau! Eu falei errado, mas... Você já pode parar de falar em terceira pessoa, Hayley! Além disso, você não tá se esquecendo de uma coisa? Hã? É! Como assim, Buck? Da parte que o Buck diz, bem-vindo a bordo, parceiro! Ah! Essa parte! Meu Deus! E agora? Diz que ele vai fazer isso agora, que não vai atrapalhar... Bem, então! E aí, parceiro? E aí? Howdy! Parceiros do grande Nate! Oh, Nate! Ah! Tô esquecendo de alguma coisa? Eu perdi alguma coisa? Ah... Você não sabe? Ah, é claro que você não sabe! Mas o Nate é uma lenda! Bem, acho que você pode dizer que é uma lenda da nossa escola, é claro! Ele se esqueceu dos shorts na educação física! Eu acho que eu não precisava ouvir tudo isso! Enfim! Agora que você é uma de nós, nós vamos te apresentar a base secreta! Uma base secreta! Uh! Uma base secreta! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O que vocês estão esperando? Vamos logo! E agora, a Hayley se juntar ao nosso clube! E não só ela, mas também o Gaspiner se tornou membro Fenton Tiff aqui do canal no YouTube! Então, muito obrigado pelo seu apoio, Gaspiner! E vai ser isso por esse episódio, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado! No próximo episódio, nós vamos mostrar a base secreta pra Hayley! Então, eu espero que estejam ansiosos, tanto quanto eu! E eu vejo vocês lá! Até mais! Tchau!